E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero começar falando um pouco sobre alguns assuntos ligados à pandemia para depois falarmos de um assunto seríssimo, controle das redes sociais e eleições. No dia de ontem tivemos algumas notícias aí no âmbito jurídico e no âmbito também de mudanças nas redes. Quero mostrar para vocês algumas confusões que estão acontecendo, inclusive Bolsonaro está preocupado com isso, ele já está com uma conversa marcada com o Pacheco para tentar reeditar aquela MP da liberdade, enfim, tem muita coisa dos assuntos mais importantes do nosso vídeo que tem total ligação com o próximo José de Seu e o Lula. E não é porque o Lula e o José de Seu querem controlar as redes sociais, mas porque quanto mais controlada as redes estiverem, melhor para o PT, melhor para o Lula, né? Que vai ficar mais difícil da informação real chegar no fim da linha. E após isso, mais um assunto que se conecta, mostrar um pouco sobre como anda o controle da mentalidade da população, principalmente os jovens, e como isso vai sendo um grande problema. A gente faz uma reflexão, né? A que ponto a sociedade está chegando? Após isso, no dia de ontem, a revista Veja soltou duas matérias que podem cair como uma bomba na vida do Sérgio Moro. Uma, uma informação sobre uma atualização no caso do TCU e a outra envolve o senhor Álvaro Dias. E, meu amigo, parece que a Lava Jato, né, não estava muito afim de vai chegar à vida do então senador Álvaro Dias. E ainda quero falar com vocês nesse tema sobre uma nova acusação agora contra o Carlos Bolsonaro. Ele não é apenas o líder do Gabinete do Ódio. O Carlos Bolsonaro agora, ele quer trazer para o Brasil a matéria negra. Sim, o que é que é isso? Vocês vão entender. E, no fim, espero que dê tempo de nós falarmos da direita brasileira, umas atualizações sobre 2022 e algumas tretas que estão rolando aí nos últimos dias. Então, vamos começar aqui falando de pandemia. Cadê meu mouse? Vamos nessa. Olhem só. Parabéns, ministro Milton Ribeiro, por sempre defender o retorno às aulas com protocolos sanitários de segurança. Um dos maiores crimes dessa pandemia foi o fechamento das escolas e universidades. Só a educação é capaz de salvar um país. Os covardes sabem disso e vocês vão ver, inclusive, o impacto da educação na vida dos brasileiros logo menos. E aqui, a Elisa trouxe três matérias de meses diferentes, anos diferentes, 2022, 2021 e 2020. Começando de trás para frente, ministro da educação defende retorno às aulas presenciais em pronunciamento em rede nacional. necessidade urgente. Está falando isso daí desde 2020. 2021, ministro da educação defende o retorno às aulas presenciais e ensino técnico. Isso já é em agosto. Temos que voltar. Esse ano, já é dia 17, parece aí que a grande imprensa, os especialistas acham que ainda não é hora. Mesmo com o avanço da nova variante, especialistas defendem retorno presencial de aulas no país. Algumas das principais universidades do país já anunciaram que suspenderam atividades presenciais, pelo menos até o fim do mês. Oh, não sei, viu? Não sei. Beio complicado. Mas o pessoal está aí. É uma matéria falando que o pessoal do MEC, mais uma vez, preza que os alunos precisam voltar a ter aulas. Quem que ganha com isso? Quem que ganha com isso? Principalmente com as aulas presenciais, né? Inclusive, essa narrativa é um prato cheio para aquele projeto de lei, né? Aquela ideia que temos que ampliar o acesso à internet para todo mundo e dar milhares de tablets. Na verdade, milhares não, milhões de tablets, né? Como a nossa deputada tablet do Amaral tanto defende. Ainda no âmbito da pandemia, está tendo uma confusão lá no Pará. E o Luiz Paula aqui traz uma informação que é relativamente bastante preocupante, principalmente para quem é pai. A Defensoria Pública do Pará alerta gestores de escolas para que cumpram a imunização das crianças, né? Na faixa de 5 a 11 anos. Caso a criança não seja imunizada por a somissão de pais e responsáveis, a unidade tem que avisar as autoridades. Mas pais que se recusem podem até mesmo perder a guarda do filho. A recomendação foi emitida pelo Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente. A prioridade é das crianças que têm comorbidades, as comunidades quilombolas, indígenas, conforme orientação da Anvisa. O que é que seria do Brasil, né? Sem a Defensoria Pública aí, né? Ligado ao Ministério Público. E aí de quem comentar sobre reduzir o tamanho do poder judiciário, né? Ó, a PEC da Vingança. Olha a PEC da Vingança. E o Luiz Paulo diz, ó, a briga no Pará promete. Notícia publicada no Diário do Paraná. Coincidentemente, o jornal do Helder Barbalho. Confusão, confusão. E entrando aqui no nosso segundo tema, que eu acho que é um dos mais importantes do vídeo de hoje, olha só. Justiça Federal proíbe Bolsonaro de usar termo lepra em declarações públicas. Não pode falar. Não pode. Não. Tem que falar, tem que ser ranceníase. Pode parecer uma besteira, pode parecer assim, não, porque, pô, esse é um termo pejorativo e tudo mais, você proibir as pessoas de falar, isso tem um impacto muito maior. E eu vou comentar sobre esse tema lá na frente, quando a gente falar um pouco de controle. Mas olha onde a justiça está indo. Já está no controle de palavras. Tem algumas palavras que a gente já evita, porque quando fala, você sabe que o vídeo não vai poder ser compartilhado, você vai ser taxado disso e daquilo outro, e você sai, né, pisando em ovos. Mas agora é uma determinação judicial. Não é um negócio que todo mundo está sabendo, é aquele acordo secreto, não pode falar isso daqui, não. Não pode. O que está falando é a justiça, viu? Se não quer arrumar problema com a justiça, fica quietinho. Se eu não me engano, a multa é 50 mil reais. Diante de um problema, né, na verdade, de vários problemas, e um avanço contra a liberdade de expressão nas redes sociais, na verdade, em todos os aspectos da vida humana, como vem acontecendo, o Globo aqui informa o seguinte, Bolsonaro afirma que poderio ditatorial nas redes sociais favorece a esquerda. Poderes ditatoriais nas redes, nas grandes empresas, isso só favorece a esquerda. Só quem recebe, né, a pancada são os perfis mais ligados à direita, conservadores, bolsonaristas, apoiadores do governo, chamem como você quiser. E ele fala o seguinte, Bolsonaro disse que vai conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a medida provisória que dificultaria a ação das redes sociais para apagar conteúdos publicados por usuários. É ditada por Bolsonaro em setembro do ano passado, na véspera dos protestos de 7 de setembro, a MP foi devolvida por Pacheco. Vou voltar a conversar com ele agora, porque essa sanha, esse poderio ditatorial de controlar as pessoas têm crescido e a esquerda tem ganhado muito com isso daí, em detrimento das opiniões da direita, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Viva do Espírito Santo. E eu não sei se Bolsonaro soube do que aconteceu ontem, porque realmente cresceu e a esquerda que está ganhando, a gente já fala sobre isso. Mas só aqui uma pequena reflexão, estava ouvindo ontem um programa, até mandei uma recomendação, falei, pô, pô, papo bacana, tinha mandado lá no Telegram, pessoal. E aí, durante lá um bate-papo, o quinto elemento, o pessoal estava falando o seguinte, imagine você viver no mundo onde o judiciário, você não tem acesso à ampla defesa. Isso já acontece algumas vezes, né? Mas, estou falando assim na questão da liberdade de imprensa, você vai lá, você posta alguma coisa, você posta alguma coisa, aquele seu post, pá, toma um gancho. Você tem para quem recorrer? A empresa normalmente lhe dá o direito de falar assim, não, você pode explicar o que você gostaria de ter dito com esse tweet, com esse post no Instagram, esse post, você poderia explicar para ver se eu vou lhe punir ou não? Não. Eles mesmos analisam, eles mesmos tomam uma decisão e ficou por isso mesmo. Aí, se você achar que foi muito justo, mas aí você tem que estar na justiça, um processo humoroso, demorado, para lá na frente, quem sabe você recuperar novamente e ficou por isso mesmo. Já imaginou? E, se você ainda acha que isso é um problema pequeno, pensa só. Suas postagens nas redes sociais hoje e a sua presença nas redes sociais, elas não se limitam apenas a você expor sua opinião. A depender do que você fala, você ser suspenso, isso pode ter uma pequena repercussão, pode levar, inclusive, você a perder o seu trabalho. A pessoa, olha só, vai, conta para o teu chefe, faz isso, faz aquilo, outro. Esse movimento de cancelamento, quando não, o seu trabalho depende interinamente das redes sociais. Você vende algum produto, você vende algum serviço, então você não pode mais. Então, a gente caminha para o mundo onde os tribunais, sabe, você senta e é isso aí. Você não tem direito ao contraditório nem nada, lhe perguntam. Não. Na maior parte do tempo é assim. Uma ou outra coisa bem específica. Quem já tomou alguma suspeição nas redes sociais, sabe como é. Nunca lhe perguntam. Nunca lhe dão nenhuma chance, você só sabe assim, ó. Sobrei na curva. Olha as coisas que vão acontecendo. Eu acho que o Bolsonaro está percebendo. Será que o Bolsonaro está certo? Só a esquerda vem ganhando com isso? Vamos ver algumas coisinhas. A começar. Twitter adiciona opção para denunciar fake news no Brasil. Não está errado, realmente. Ninguém apoia mentira. Vocês apoiam mentira? Vocês apoiam desinformação? Eu acho que ninguém apoia. Só que a gente se pergunta, né? Será que isso daí vai funcionar quando for o pessoal da esquerda? Opa, a esquerda, sei lá, Folha de São Paulo posta mentira. Isto é. O Globo aí, pô, aí vai perguntar, né? Pô, Globo, vocês têm certeza que isso aqui é mentira? Cadê os fact-checkers para falar se é mentira ou não e tudo mais? A gente sempre está naquela dúvida, né? Eu acho que isso aqui não vai colar muito com a esquerda. Até porque quando você vê a matéria, fala o seguinte, ó. O Twitter anunciou nesta segunda que Brasil, Espanha e Filipinas foram acionados. A lista de países que testam uma opção para realizar denúncias de informações enganosas, sejam elas sobre a pandemia ou qualquer outro assunto. Qualquer coisa. É desinformação. Aí, olha só. Desinformação. O período de 1964 até 1975 é regime militar ou a ditadura militar? Aí você diz que é o regime. Se você for denunciado como desinformação, porque na verdade foi uma ditadura, você, será que você pode tomar um gancho por isso? Pegando exemplo aqui, porque é um assunto que é a direita, a gente tem debate isso aí há anos. É regime ou ditadura militar? Você pode ser penalizado, você pode ser removido das redes sociais? E aí? Só sente o drama. A novidade chega há quase duas semanas após usuários realizarem protestos sobre a ausência da opção no Brasil. Teve um movimento. Não sei se vocês lembram quem foi capitãe ou quem não lembra, mostro no slide seguinte. No início do mês, o termo Twitter apoia-fake-news ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma. No último dia 6 de janeiro, o Ministério Público Federal enviou um ofício questionando a plataforma sobre a falta da opção no país. Se lembra desse caso? Foi daquele procurador que está questionando, inclusive porque a Bárbara recebeu um selo de verificada. Olha, mais uma vez o Ministério Público, o que seria do Brasil sem o MP, um MP forte, independente, que não pode ser questionado. Não vem com a PEC da vingança. E aí, olha só, para quem não lembra o que aconteceu. Cúpula do Twitter recebeu 7 mil e-mails cobrando ação contra fake news. A pressão para que o Twitter combatesse a disseminação de fake news do Brasil incluiu um envio de pelo menos 7 mil e-mails para seus executivos. Nesta segunda, a rede anunciou que passou a testar no Brasil uma opção para a denúncia. O material é parte da campanha que fake news tira vidas, organizada pelo movimento Sleep Giants. E perfis como Tesoureiros do Jair, Desmentino Bolsonaro e Camarote da República. Aqueles perfis que atuaram bastante durante a CPI. A gente pode noter o poder da caneta de um deputado, de um governador, de um senador. Mas é o que eu digo, um engajamento nas redes sociais, bem orientado, com um objetivo bem claro, e a depender do que for também, pode tomar tração. Vocês percebem que isso daqui foi exatamente o que a gente fez na época do Carlos Gabbas? Exatamente. A gente colocou assunto nos Trend Topics. A gente levantou uma hashtag diferente da esquerda que levantou, na verdade, que mandou 7 mil e-mails. A Veja noticiou na época que nós, porque nós não, vocês, né? A tia do zap, tia do churrasco, os primos chatos, primo legal, foram mais de 10 mil e-mails para a Secretaria da Pandemia. E o assunto tomou tração. É o que eu digo. A gente pode não ter muita força, mas temos que tentar, pelo menos com pouco que a gente tem, sempre tentar dar engajamento para os assuntos que vão trazer alguma melhoria. Realmente, assim, vão trazer alguma coisa, vão trazer alguma informação. que falaram, cara, isso aqui vai contribuir para a gente chegar em algum lugar. Mas vamos continuar, que não para por aí. Ontem também, o Globo, inclusive, no jornal impresso do Globo, a matéria estava lá. Um grande problema. O WhatsApp está pensando em dar mais poderes para o usuário, e não pode? Você não tem capacidade de saber o que é certo e errado para a sua vida, então você não pode ter poder em suas mãos. Só quem é jornalista. Pelo menos é a tese aí de vários especialistas. Publiquei no jornal Globo que o WhatsApp estuda lançar uma ferramenta que preocupa especialistas em desinformação. Tem especialista aí? O cara é especialista em desinformação, né? Tá bom. Ele está muito preocupado. O que é que o WhatsApp está planejando? A gente chega lá. Conversei com três pessoas que o WhatsApp chamou para um encontro confidencial, em dezembro, para falar da nova funcionalidade. Explico a seguir. Aí vem lá o Guilherme Caetano, né? A ferramenta, em fase de testes, seria tipo um grupo de grupos. Uma comunidade em que um administrador poderia reunir diferentes grupos dentro do aplicativo para enviar mensagens e moderar conteúdo. A funcionalidade aproximaria o WhatsApp do Telegram e do Discord. Olha só, o WhatsApp vai ficar parecido com o Telegram, viu? E o Telegram, como vocês sabem, é o grande vilão das eleições, é o grande perigo. Nessa reunião com o WhatsApp, especialistas alertaram a empresa que isso seria devastador para nosso processo eleitoral, pois, na prática, aumentaria o poder de envio de mensagens, hoje restrito a 256 pessoas, tanto em grupos quanto em lista de transmissão. Vai ser mais do que 256, já é muito, já é muito, não pode. Você não pode ter acesso, você não pode ter engajamento, não. As notícias só podem chegar através da imprensa, como era antigamente, né? A TV, que se você perdeu o horário, meu amigo, perdeu o programa. Não tem como assistir de novo, não. Passou, passou. Há quem ache que o WhatsApp não pode implementar isso nunca, muito menos em ano de eleição, pois amplificaria o poder de polarizar o aplicativo. Já não pode colocar ainda mais em ano de eleição? Não, 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 não. Outros acham que é um movimento natural para reconquistar usuários que emigraram para o Telegram, Signal, etc. É que o Bolsonaro falou, né? Pois poder ditatorial só ajuda a esquerda. Eu poderia até falar que ajuda o PT. A gente já chega lá, a gente já chega lá no PT. Aí está lá a matéria, né? Ele traz uma matéria um pouco mais antiga, mostrando um grande problema, né? No Brasil, o Telegram vem avançando sobre o WhatsApp, que ainda é predominante dos smartphones. Aí mostrando o seguinte, que em 2018, 97% dos smartphones tinham o WhatsApp e apenas 15% dos smartphones tinham o Telegram. Já agora, em agosto de 2021, ano passado, três anos depois, metade, mais da metade dos aparelhos brasileiros, 53%, possuem o Telegram. Não pode? Não pode, não pode, não pode. E aqui é um trecho da matéria mesmo, né? Sobre os especialistas. Especialistas, sabe? Desinformação e tudo mais. Olha isso daqui. Recurso a ser evitado. Todo custo. Não. As pessoas não podem ter o direito de mandar mensagens, ter engajamento, ter alcance. Para os técnicos ouvidos pelo Globo, a nova funcionalidade do WhatsApp vai na contramão da postura adotada pelo aplicativo nos últimos anos, quando restringiu o compartilhamento de mensagens encaminhadas mais de cinco vezes. Não pode. O aplicativo vinha trabalhando bem, vinha trabalhando para cada vez mais, olha a palavra, olha a palavra mágica, restringir. Liberdade é escravidão. Ó, lembra disso? Em 1974, já estava lá escrito, George Orwell. Uma resposta a eventos que provocaram danos à reputação, como disparos em massa no Brasil e correntes falsas que desembocaram em violência na Índia. Também ouvidos pelo Globo, especialistas que não participaram do encontro reforçam o temor acerca dos riscos ao processo eleitoral. Ó, muito perigoso. Marco Aurélio, blá, blá, né? O cara do FGV critica o projeto em desenvolvimento e cobra a maior responsabilização das plataformas. Então, tem que ter menos liberdade. Menos. Esse recurso não deve ser evitado apenas durante a eleição, mas sempre. Nunca. Porque impulsiona informações que geram polarização e descrédito informacional da sociedade. Só quem sabe, sabe, trazer harmonia, construir a democracia é a imprensa. A população não tem capacidade. E fica pior. Fica pior. Coordenadora do laboratório de pesquisa, blá, 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 Raquel Recueiro, afirma que ambientes fechados tendem a radicalizar mais os usuários ao fazer com que percam o contato com o contraditório. Eu concordo, Raquel, mas é exatamente por isso que as pessoas precisam de espaço nas redes, porque toda a imprensa pensa igual. O ambiente fechado são as TVs, são os jornais. É, assim, é uníssono. Todo mundo apoia o Lula, alguns preferem o Moro, todos odeiam o Bolsonaro. Claro, isso aí, assim, ninguém diz, é unanimidade. Não tem nenhum espaço para a direita. Todas as ideias ligadas à direita são retrógradas, idiotas, terraplanitas, negacionistas, algum ista maluco. Realmente. Exatamente por isso que a gente precisa de mais liberdade. Porque não existe um contraditório na imprensa. Por isso, a valia aumentar a circulação de mensagens no WhatsApp pode levar a um processo de polarização difícil de reverter. E olha o que ela diz agora. Pessoas, vocês, vocês. Tendem a dar mais crédito a informações que venham de gente de seu convívio, com quem se comunicam essencialmente pelo WhatsApp. Esse é o risco. Porque você exclui as pessoas do debate público e as alimenta com desinformação. É o risco. Você está, tipo assim, as pessoas estão deixando de se informar pelo William Bonner, no Jornal Nacional. Estão deixando de assistir o Big Brother. Estão deixando de ler com a Mônica Bergamo. Para apenas ouvir o pai, a mãe, receber a informação diretamente do agente político. Pegando a informação em primeira mão. Ó, aconteceu aqui agora. Pá! E as pessoas mandam, encaminham um vídeo. Não, não pode. Não pode. Tem que passar pelo filtro da grande imprensa. Olha como as coisas vão se juntando. Será que o Bolsonaro estava certo? Que a ideia de sempre vence? E quem ganhou o PT? Como eu falei. Olha isso daqui. Brasil 247. Já está nos celebrando. PT planeja criar 5 mil comitês de apoio à candidatura de Lula até maio. E vocês conseguem enxergar alguma possibilidade da direita? Sabe ter que seja 100 comitês? 100? Nem 5 mil? 100? 100? Eu já achei até muito. 20? Será que a gente consegue placar 20 comitês ao redor do Brasil? Que vão distribuir material informativo sobre os governos do PT e as propostas de Lula? Será que a gente consegue? A gente tem material? Tem tudo? Tem tudo? Um grupo formado essencialmente por pessoas comuns? Trabalhadores? Com outro empresário? Mas que todos estão unidos por... Sempre estarem muito ocupados trabalhando. A maioria trabalha assim, cara. Já chega tarde da noite. Fico muito feliz assim. Quem tem, sabe, possibilidade de assistir o vídeo, assiste, compartilhe. Realmente que tem esse tempo. Você vê, né? O tempo que sobra do dia da pessoa direita, ela tenta se formar mais um pouco porque ela está preocupada com o país que ela vive. E sobra as redes sociais. Quem é que ganha com a restrição das redes sociais? Quem tem a máquina nas mãos, como o PT, por exemplo, ou a direita brasileira? Nem partido tem. É tão óbvio, né, como as coisas são? Tão óbvio. Olha isso daqui. União Brasileira dos Estudantes. UBIS. Não é UNE, não. A Paula Moura fala o seguinte, ó. O Partido Comunista e seu braço estudantil já estão cooptando jovens para a próxima eleição. E estão avisando o seguinte, ó. Se liga, hein? Você que vai votar para retirar os bolsominios do BBB. O prazo para fazer o título de eleitor é até 4 de maio de 2022. Tire o título de eleitor e tire o Bolsonaro da presidência. Uma instituição que eu creio que deveria ser a partidária, né? Só a União dos Estudantes. Não. Milita contra o governo abertamente. Mais um braço. Inclusive faz aí o controle, né, de muita coisa. Carteira de estudante. Rodrigo Mestre não deixou, né? A carteira digital gratuita. Ia prejudicar a UNE. Não estou falando da UBIS, não. Quem é que ganha com a restrição? Acho que Bolsonaro está certo, né? Acho que Bolsonaro está bastante certo. E aí a gente entra no próximo tema. Para realmente não restar nenhum tipo de dúvida. Mas antes de falar sobre isso, olhem só. José de Seu diz que União com Alckmin ajudaria a frear a reação golpista de Bolsonaro após derrota. Ex-ministro, é um dos principais defensores do PT e da aliança do Lula com o ex-tucano. Essa matéria é interessante, porque mais uma vez reforça o que parte da direita às vezes não para para pensar. Porque entra em umas brigas sem pé nem cabeça, que não leva a lugar nenhum, sabe? Não constrói base. Enquanto isso, o Disseu diz, ó. Um dos principais defensores da chapa com Lula e Geraldo Alckmin, o José de Seu, tem dito a aliados que o ex-governador não agregaria apenas ganhos eleitorais. Mas, ter o Alckmin na chapa iria colaborar na construção da governabilidade em um possível novo governo. O que é ter governabilidade? Ter maioria na Câmara, ter maioria no Senado. Olha a frente ampla, mais uma vez. Todas as vezes que o José de Seu aparece na imprensa, pelo menos nos últimos sete, oito meses, é só para falar em frente ampla, frente ampla, frente ampla, congresso, congresso, frente ampla, congresso, frente ampla, congresso. Temos que flexibilizar, temos que tentar juntar centro, a direita mais liberal. Aí o José de Seu, enquanto disse a direita, né? Meu Deus do céu, briga para ver quem é mais conservador. E, sobretudo, ajudaria a proteger de um eventual impulso golpista de Bolsonaro, né? Balela. De Seu tem afirmado que a chegada de Alckmin ajudaria a formar um bloco de resistência democrática mais sólido, que poderia fazer com que o presidente ou seus aliados desistissem de movimentos antidemocráticos. Trazer o Alckmin é trazer mais partidos para perto, é utilizar a força do Alckmin, uma bancada maior. Olha o risco, olha os perigos que nos rondam em 2023, uma volta de um governo Lula. E para isso não acontecer, a gente precisa das redes sociais, né? Para contar para as pessoas. Só que antes disso, ainda na chapa Lula e Alckmin, eu pensei que eu já ia entrar aqui em outra coisa. Vocês, que já estão mais habituados, acho que sou uma pessoa comum, ouvisse isso no Jornal Nacional, não ia entender, ia até achar bonito, ia até achar bonito. Lula e Alckmin contra o fascismo, né? Beleza? Mas também contra o obscurantismo. Quantas vezes você já ouviu essas palavras, essa palavra específica, nos últimos dois anos? Quem é o principal portador da iluminação, o maior iluminista do Brasil que sempre está falando do problema do obscurantismo? Meu amigo, a chapa Lula e Alckmin é aí, ó. É a chapa dos iluministas. É a chapa do iluminismo. Nisbo, já falou outro nome, não quero falar de ninguém, né? De ninguém muito poderoso. E aí, o Eduardo Cunha escreveu ontem um texto, que acho que vai de encontro com tudo isso que a gente viu, a restrição das redes sociais e como a esquerda ganharia com isso. E já aviso, você aí é emocionado, não vai abraçar o Eduardo Cunha, que no final do texto você vai começar a falar que o Eduardo Cunha deve ser bolsonarista. Calma, não é assim, óbvio. Ele está se posicionando e é interessante. Você vai ver. Ele escreveu um artigo, ele já tinha dito, né? Mostrando no vídeo de ontem, que ele compartilha aquele texto do Ciro Nogueira, criticando o PT. O Eduardo Cunha vem na mesma toada. E eu acho que é inegável, ninguém vai discordar que tanto o Ciro Nogueira como o Eduardo Cunha são políticos profissionais. Bom que ele é bom ou é ruim. Aquele cara que é profissional, aquele cara que é político. Para eles estarem riscando ali no chão e falar é Lula e Bolsonaro, é porque o cara tem a certeza que, cara, já está na hora de tomar posição. Já estão tomando posição. Inclusive, são políticos, né? Ninguém tem dúvidas que já tem partido, já sabe quanto vai ter de fundo partidário, se vai disputar, se não. Vai quem que vai apoiá-lo. Não é o ouro e a seca, né? O bolsonarista de primeira viagem que está chegando, para tentar colocar os valores. O cara veio aqui, o cara tomou impulso, o cara, sei lá, está acreditando num país melhor. Vai tentar? Uma pessoa que saiu do mercado para entrar na política? Não. A galera que é profissional. Então, vale a pena observar cada um desses movimentos. Pô, o Cunha está começando a se posicionar. O cenário está começando a ficar com cara de, realmente, eleição, né? E olha só, o que escreveu no outro artigo foi o seguinte, Este momento de disputa política pré-eleições é importante apontar diferenças e contradições entre aqueles que buscam a retomada do poder. Há um tipo de discurso muito fácil, sem amparo na realidade, praticada por eles mesmos, que sempre ganha simpatia dos que não estão contentes com o status quo e buscam a mudança. Aquele discurso fácil de, eu vou fazer a gasolina custar dois reais. Dois não, tá caro. A gasolina vai ser um real. Um dólar vai ser cinquenta centavos. Ó, dois dólares é um real. Vai ser o contrário, o real vai estar mais caro que o dólar. Todo mundo aí vai receber um auxílio de cinco mil reais. Nossa, aquele discurso aqui não... Cara, não tem nenhum amparo na realidade. Você sabe que é impossível, ainda mais quando você olha o que foi o PT. Mas tem muita gente que cai, porque eles estão insatisfeitos com o Brasil atual. Ah, o Bolsonaro achou o Brasil, né? É a narrativa que venderam. Não foi culpa do Fique em Casa, do Congresso, do caos que a mídia implantou. Eu já havia alertado por diversas vezes que, no momento que o processo eleitoral estivesse em seu pleno exercício, olha mais uma deixa, as eleições, basicamente, realmente estão começando para valer, valer, valer. As condições do PT, desculpa, as contradições do PT viriam à tona e isso certamente resultaria em queda nas intenções de votos, apuradas em pesquisas e alta na rejeição. Na hora que o bicho começar, vai começar a aparecer o que é o PT de verdade, as contradições. A tendência é que tudo isso retome ao patamar de sempre. Bastou o ano começar e a primeira manifestação relevante, né? Que acabou colocando o PT em maus lençóis. Foi o Guido Mantega. Aparição aí, né? No artigo que falei de São Paulo, né? Já mostrou aqui virar o PT caso consiga voltar ao poder. Já inclui, falou, ó, o Guido Mantega, ele não fala o nome do PT não, do Economista, blá blá blá, ti 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 ti. Dias depois, né? O colega de Sérgio Moro falou que, não, o brasileiro não pode ter medo da CPMF. Aí o Moro copiou a mesma estratégia do PT. Não, olha só, esse cara não fala por mim e tudo mais. Vamos continuar. O problema aí não é só a omissão, né, que o Guido fez provocar no segundo mandato da Dilma, maior do que todos os outros governos, incluindo aí os anos de pandemia, até porque Dilma, por si só, já era uma pandemia. A simples menção, a omissão de que o PIB do país retroagiu de 2011, no segundo mandato de Dilma, revertendo os supostos avanços do primeiro mandato, já bastaria para que a manifestação de Mantega perdesse toda a credibilidade. De todo modo, Mantega contribuiu muito para o derradeiro início do combate eleitoral. A população precisa conhecer as propostas e ações dos governos do PT, que tanto prejudicaram o país. A população precisa conhecer. Mas será que vai ser o Globo, vai ser o Estadão, vai ser a Folha? Quem vai relembrar isso? Acho que as redes sociais, normalmente, é onde as pessoas falam o que elas querem, né? Mas isso é um grande problema, os especialistas em desinformação não acham que vocês têm capacidade, né, de conviver em sociedade. Vocês compartilham muitas mentiras. Qual a recessão foi pior para o Brasil? A da Dilma, sem a pandemia? Ou a que veio com a pandemia impulsionada por uma campanha midiática de terror para fechar tudo, criando o problema econômico atual? Você vê que o Cunha, ele faz, ó, A, B. E ele ainda dá aquela passada de pano para o governo. Para o Cunha, tá, Bolsonaro versus PT, ele se posicionou de Bolsonaro, que ele já descartou por completo qualquer chance de terceira via. Qualquer chance. Não importa se vai ser o Dória, o Leite, o Mandetta, o Moro, seu Zé, Pacheco, sei lá, o Cachorro Caramelo, cara, é Bolsonaro e Lula. Qualquer pessoa já percebeu isso, né? Mas a terceira via continua, tentando desgastar, né, pegar aqueles incautos para, sei lá, desgastar Bolsonaro, principalmente, né, o que precisa para o objetivo, para tentar fortalecer o Lula e negociar cargos com o Lula no eventual segundo turno, em troca de apoio. A inflação hoje é mundial. Sim, com certeza. A Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo, tem os maiores índices dos últimos 30 anos. De qualquer forma, o debate é muito importante. Só por ele, o apoio popular ao PT e as suas ideias vai retornar ao seu tamanho verdadeiro, né, o apoio minúsculo, deixando de incorporar os números de rejeição ao atual governo. Realmente, a gente precisa de um debate, e um debate amplo, não um debate restrito. Só pode conversar com uma pessoa de cada vez. Lula aproveitou o momento em que um atual governo socialista na Espanha conseguiu aprovar uma contra-reforma trabalhista para reintroduzir o tema no Brasil. Quer acabar com a reforma trabalhista? Certamente, será muito bom para que a população relembre o que faz o PT provocando aumento de sua rejeição. Aliás, o tripé que envolve a utilização dos sindicatos como braço operacional da luta política, as pessoas têm que lembrar disso, Aliado à distribuição de dinheiro, aos jornalistas alinhados através de blogs e sites petistas já conhecidos, deve ser por isso, né, que a imprensa é tão ampla e plural, né, ninguém... Não existe um discurso único, sendo um cinerônico. Além da distribuição de dinheiro, as ONGs, criadas para executarem políticas públicas, atendendo a companheirada, sempre foram a marca dos governos do PT. A isso, soma-se a política de invasão de terras e áreas urbanas comandadas pelos respectivos movimentos do sem terra e do sem teto. Outros temas de muita importância, como a posição sobre Venezuela, Cuba, Nicarágua, dentre outros, serviram bem para mostrar que tipo de democracia o PT prega. Para eles, o governo aqui no Brasil é antidemocrático, mas essas ditaduras, essas sim, são as democráticas. Outro ponto, em debate pelo PT, já é anunciada a intenção de revogar o TED de gastos, para retomar a gastança populista, com as consequências a que já assistimos. É preciso lembrar, pela durante... Desculpa. É preciso lembrar dela durante a campanha, para que a população se recorde do que já sofreu e o que ainda poderá sofrer, caso concorde com a volta deles ao poder. O povo precisa relembrar o que é ter o PT de volta. Esse é um dos temas mais importantes a serem debatidos pela direita. A gente está indo de eleição e mostrar outras coisas, né? Eu me preocupo muito também com o poder judiciário. Sempre está falando dele. Sempre está falando dele. Será que o Bolsonaro está certo? Quando ele diz que a restrição das redes acaba por apenas ajudar a esquerda? Eu acho que sim. É muito difícil ler um texto nessa linha, né? Criticando o PT nas redes. É muito difícil. Muito difícil. 95% de jornalistas, pelo menos, são de viés de esquerda. Não vou nem falar de extrema esquerda, mas pelo menos de esquerda. E aí, olha só. Aqui só uma notícia boa, né? A questão aqui é a economia, que inclusive pode trazer algumas... Como é que posso falar, né? Algumas graças para o governo. As pessoas começaram a ver que as coisas podem mudar. Você lembra da confusão, né? O Lira botando o dedo na cara do Pacheco. Pois bem. Pacheco diz que vai pautar ICMS dos combustíveis em fevereiro. Aí o Anderson fala o seguinte. O Pacheco abriu o Twitter, né? Ele abriu o Twitter. Sentiu a pressãozinha. A vez já soltou uma matéria sobre o tema e fala que realmente a movimentação do Pacheco vem devido, né? O dedo na cara que o Lula... Ou Lula, né? O Lira colocou. O Lira falou, ó. Fiz minha parte. A câmera trabalhou. Agora está no Senado parada. Desde o ano passado. Cobre o Pacheco, irmão. A gasolina está cara? É culpa do Pacheco. Que está quebrando o Brasil para ajudar o Lula. Todo mundo sabe. E aí que a gente entra no próximo tema. Que já não basta essa tentativa constante de reduzir a liberdade de expressão das pessoas. Nós temos que ainda que lidar com problemas ligados a controle. Controle. Olha só isso aqui, gente. Meu Deus. Os jovens brasileiros adoram assistir diversas coisas, como Big Brother, por exemplo. E esse post apareceu para mim recomendado pelo Twitter. Sabe aquelas recomendações, maluca? Eu falo, cara, eu não acredito nisso daqui. Vou ter que suprimir algumas palavras, óbvio, né? O complicado de simpatizar com o homem branco no BBB é que todo dia eu vou acordar com medo de abrir o grupo do Telegram e ele ter cometido três crimes de ódio infringindo onze direitos humanos. Tem que ter medo quando a pessoa é branca? Isso é uma coisa comum? Eu não entendi. Um perfeito até pergunta. Pô, isso não é racismo não? Só para saber, viu? Não é um pouquinho de preconceito não? Aí vem um iluminado. Ó. E eu fiquei, eu estou tão na dúvida se isso aqui é uma ironia ou não. Sério, eu estou na dúvida se é uma ironia. Eu espero que seja. Olha, ismo é exclusivo para discursos de ódio contra pessoas negras. Se acontece algo semelhante, né, com brancos, existem outros crimes que podem se enquadrar nesses quesitos. É tal perfil. Hum, é. Brasil. Aí eu me dei de cara com isso daqui. O típico eleitor que iria se seduzir de forma extremamente fácil, né, pelo discurso do PT. Um perfil verificado, chamado Brenda. Ela traz essa imagem e fala o seguinte. Eu não julgo. Para mim também é inconcebível a gente ter que pagar acessos tão básicos tipo água e luz. Ela acha que a gente não deve pagar por água e por luz. Beleza. A gente pode discutir sobre esse tema. Realmente pode discutir. Vamos pensar aqui. O que a sociedade acha que a gente tem que fazer. E assim, né, não tem não pagar. Isso deve acabar vindo vir imposto. Mas beleza. E ela traz essa imagem. Olha isso daqui. Em 26 de outubro do ano passado, um cara chamado Vinde fala o seguinte. Hoje o jantar foi a luz de velas. No caso foi porque a energia daqui de casa foi cortada mesmo. Mas o feijão com o pequi estava ótimo. Graças a Deus que pelo menos ele teve bom humor, né. É uma situação extremamente triste. É uma realidade de muitos brasileiros. Inclusive aconteceu durante a pandemia. São os problemas que infelizmente o Brasil ainda tem que lidar. Só que o problema complicado é a reação. É a reação. A situação é triste. No dia 14, agora de janeiro, vem um rapaz. Sei lá. Um perfil filmado. O Dani. Lindo vai sair cheio de oportunidades. Parece que esse cara entrou no Big Brother, esse Vinde aí. Não sei. Aí vem um perfil chamado Vampipa. Me explica por que que cortaram a energia dele. Não entendi. Você vê, né. Beleza. Aqui é a rede social e tudo. Mas nem vírgula existe. Nem vírgula existe. Tem nada. Aí o mundinho fala o seguinte, ó. Por que não pagou? KKKKK. Aí ela fala. Meu Deus. Não sabia que cortava. Em que planeta essas pessoas vivem? Esses dias que eu descobri que a gente paga o nosso consumo de energia elétrica. Acho que preciso começar a perceber a realidade do Brasil. Aí vocês entendem por que algumas coisas, né. Avançam. Alguns tipos de discurso. Alguns tipos de medidas ditatoriais que são amplamente definidas pela população. Aí vejam só. Aí a Brenda, que falou que não julga e que queria água de graça e tudo mais. Olha. Olha as ideias. Tipo, como assim a gente tem que pagar coisas essenciais para a nossa sobrevivência? Isso não deveria ser garantido para a gente? Meu Deus do céu. As pessoas falando. Mas se fosse gratuito. Imagina o consumo, desperdício, etc. Tudo que é gratuito o pessoal não cuida. Isso é certo. Só que ela fala o seguinte. Gente. O desperdício e o alto consumo de água, por exemplo, não é de origem domiciliar, não. É das grandes indústrias, do agronegócio. Esses sim deveriam ser cobrados. O consumo urbano é menos de 10%. O agronegócio é mais de 10%. Olha como é lindo, né? Socialismo. Você paga a minha conta. Joga na conta do agro. Joga na conta da indústria, né? Joga na conta do empresário. Aí depois... Sei lá. Um conhecido da Brenda perde o emprego na indústria. Por quê? Porque está muito caro agora. A conta dele de água subiu. O cara teve que fazer cortes. Teve que reduzir o tamanho da indústria. Às vezes fechou a indústria. Aí depois ela é a primeira a reclamar do desemprego. Isso são jovens brasileiros. Eu sei que a mídia tenta colocar na nossa mente, desde que sempre nós somos consumidores médios de água, energia, que estamos acabando com o mundo e acabando com os reservatórios de água. Isso aqui, pelo menos, ela está certa, né? A mídia realmente vem com esse discurso. Mas que é para criar mais regulamentações, mais leis e tudo mais. Mas não, isso não é verdade. Bora ter consumo consciente, mas não somos responsáveis por isso. Acho que ela não tem, acho que ela não entende, né? Que a água do agronegócio é a comida que ela come. Comida que outras pessoas comem, né? Acho que ela não entende a importância da água para o agronegócio. Mas tudo bem, são jovens dinâmicos. Aí você vê aqui o Felipe Neto, que faz a cabeça de vários jovens. O bom de ter irmão muito rico é que... Só mandei a mensagem para ele avisando. Vou ficar na tua mansão em Orlando de graça com meus amigos. Sério, gente, ter um parente rico é muito bom. Assim, né? Ter parente rico se torna uma questão de escolha. Não é? Não, por que tu não tem um parente rico? Por que tu não quer ter? Ah, não reclama não que tu não pode ir para os Estados Unidos. Quem mandou tu não ter um parente rico? Mas tu já viu isso? Socialismo real. Esse é o cara que faz a cabeça de milhares de jovens. 27 mil curtidas. 27 mil curtidas. Aí você vê essa matéria. E aqui eu quero chegar, a gente faz uma reflexão. E olha como a direita às vezes lida com vários temas. Às vezes eu vejo assim, pô... As pessoas acham que todo mundo tem o mesmo grau de instrução, de discernimento, de conhecimento das pessoas que acompanham a política diariamente. Tentam entender o que se passa no Brasil. Mas isso não é verdade, gente. Olha isso daqui. Restaurantes começam a exigir o comprovante de São Paulo. O passaporte. Mas sabe o que é o problema disso aqui? Não sei se é um problema. Mas o Estado de São Paulo, ele não exige passaporte. Não exige. Não é obrigatório. Saiu ontem uma pesquisa. O número não pode ser o real. Mas falou que 81% da sociedade aprova o passaporte. Talvez não seja 81%, mas eu acho que é mais de 50%. Eu acho que é mais da maioria. E esse é o problema, sabe? Da falta de conhecimento. Da falta de esclarecimento da população. E isso não vai ser resolvido numa canetada presidencial. Isso não vai ser resolvido através de uma lei no Congresso. Uma lei, sei lá, uma política pública. Isso daqui é um processo, sabe? Paulatino, gradual. Que requer tempo. Requer articulação. E eu acho que isso tem uma coisa que é inegável. Que a gente pode perceber. É a força que a gente vem vendo, né? Que a sociedade vem empregando. Eu acho que Bolsonaro tem um papel crucial nesse processo. Eu realmente acho. Por mais que falem qualquer coisa. Eu acho que Bolsonaro tem uma capacidade de carisma. Que tem diversas pessoas que acompanham a política. As pessoas às vezes falam assim. Ah, aquela tia do Zap maluca. Bolsominion maluco doente. Mas tem gente que realmente só acompanha a política por causa de Bolsonaro. Bom ou ruim. Se o cara faz uma defesa exacerbada ou não. O cara vem coletando um pouco mais de conhecimento. Vem entendendo algumas coisas. Vem entendendo como são os processos. Vem com... Gente, os brasileiros. Hoje vários brasileiros conhecem o nome dos juízes. E se você está desesperado. Se você está desesperado com jovens, né? Vamos lá da questão do homem branco do Big Brother. Ontem eu tive o prazer de conversar com a nova amiga que eu fiz. No dia do vídeo de ontem. Vocês vão lembrar quem assistiu. Eu abri o vídeo trazendo um vídeo de Bolsonaro. Que é uma entrevista. Desculpa, não chega a ser uma entrevista, né? Mas é um programa lá da TV Pampas, lá do Sul. Onde a Roberta, né? Ela está lá falando algumas coisas. Está falando sobre quem é o candidato do mercado financeiro. E a Roberta mandou uma mensagem. Pô, cara, muito obrigado por compartilhar tudo mais. Eu acompanho você desde maio de 2020 e tudo mais. Assim, para não restar dúvidas mesmo. Assim, porque é difícil para muitas pessoas. Cara, tem ela dando um reply nos meus registros no Instagram desde 2020. Falei, pô, aqui não tem como negar. Ela realmente me assiste diariamente. E ela falou, cara, você não sabe... Assim, como a gente gosta de você aqui em casa. E toda vez que eu recebo uma mensagem dessa, não sei nem o que falar. Eu fico, assim, extremamente feliz. Mas eu não quero falar da Roberta. Eu quero falar da outra pessoa que eu falei ontem. A filha da Roberta. Violeta. Violet. Vou pegar o nome em inglês, né? Minha nova amiga, minha nova brother. E ela falou, cara, minha filha te assiste todo dia. Eu falei, não acredito. O que é que passa na cabeça de uma criança de 10 anos para ficar assistindo? E aí a gente começou a trocar ideia. É, mandei uns áudios para ela, mandou uns áudios para mim. E ela falou assim de forma, sabe, completamente natural da cabeça dela. O que ela achava de vários temas? Obrigada à pandemia. O que ela estava analisando do cenário do estado de São Paulo. Da política a nível nacional. O que ela acha do Pacheco, do João Dória. Não, porque em 2023 tal ministro, tal ministro vai deixar o cargo. Se a gente vencer, a gente vai poder indicar mais dois. Que isso, aquilo, outro. Criança de 10 anos. Obviamente que isso acontece por causa da educação que recebe em casa. Do pai e da mãe. O Roberto ainda está fazendo um bom trabalho. E você vê, então assim, em que planeta poderia imaginar que ele encontrou uma criança de 10 anos comentando sobre isso. E aí, só para fechar e resgatar que eu falei, pô, esse negócio aqui da restrição de palavras, eu falo aí. E a gente comentou de vários temas, comentou um monte de política. Aí depois, sei lá, a gente começou a falar sobre diversas. Perguntou o que eu gostava. Começou a falar de anime, por exemplo. Aí eu falei de One Piece, ela também falou o que eu vou falar, né. Começou a puxar meu saco, sabe que eu gosto. Ela me perguntou, você já assistiu o The Promise of Neverland? Eu até pensei em sugerir, mas eu falei, pô, não acho que é um desenho, um anime que eu recomendaria para uma criança de 10 anos. É um tema, assim, mais complexo. É como se fosse uma sociedade onde crianças, elas vivem num orfanato, mas na verdade elas são comida. É um mundo, assim, meio que cercado por demônios. É como se fosse isso daí. De monstros. E a gente conversando sobre isso. E esse anime é interessante. E ela leu, ela entendeu isso daí, a gente comentou. Porque chegando à parte, e aí tem a conexão com o controle das palavras, que a personagem principal, que é uma menina, é a Ima, ela quer salvar todas as crianças. Todas as crianças. Só que ela vem de um orfanato bem cuidado, que cuidam bem, dão comida, dão educação, dão tudo. Porque, em tese, quanto melhor, mais desenvolvido é o seu cérebro, melhor o gosto de sua carne. Basicamente, isso daí é o que o anime explica. E aí tem umas fazendas de produção em massa. Que as crianças ficam só sentadas, sendo alimentadas, ninguém ensina elas a escrever, a falar e tudo mais. O contato aí que pai e mãe dá. E aí ela fala, o cara chega e fala o seguinte, cara, você não vai ter como suavar aquelas crianças. Mas por que não? Porque elas sequer conseguem falar, elas sequer entendem o conceito do que é fugir. Pra você saber o que é fugir, você tem que, pelo menos, conseguir pensar no que é fugir. Como é que você vai pensar nisso se a vida toda você viveu num mundo que é um quadradinho, né? Tá ali, tudo controlado. Imagina quem nasceu hoje. Imagina quem nasceu hoje, onde qualquer piada ofende, qualquer coisa ofende. Que, ó, não pode comentar isso, não pode comentar aquilo outro. Alguns vídeos estão sendo removidos. O pessoal tá achando o Brasil paralelo como revisionismo histórico. Imagina quem nasceu hoje. Esse é o controle da palavra. O Bolsonaro não pode falar mais lepra. Que nem isso aqui. Pode parecer besteira, mas a gente tá ouvindo de forma paulatina, sem parar, sem retroceder, todo santo dia, alguma coisa a mais pra restringir, restringir. E quando restringe, você não consegue, às vezes, falar. Você não consegue fazer o que você não consegue falar. Tem alguma coisa que você consegue fazer e que você não consiga explicar? Pense nisso. Mas, enfim. Vamos aqui pro próximo tema. Acho que não vai dar nem tempo de falar direita hoje, né? Senhor Sérgio Moro, mas eu quero começar falando do Carlos Bolsonaro. Carlos traz aqui a matéria do Antagonista, né? O despertador do Diogo Mainardi. De manhã, já acordou espumando óleo pela boca os mamateiros. E o Carlos fala o seguinte, né? Todos os dias... Desculpa, senhor. Desculpa. STF. Querido Supremo Tribunal Federal. Todos os dias questiono sobre as fake news descaradas do blog do Sem Testosterona e nada sequer é dito. Ok. Agora, eu sou o despertador do Diogo Mainardi. Nada contra a sua opção. Que seja feliz. Entretanto, comece a enxergar que o negócio está cada dia mais estranho. Então, olha o que a matéria diz. Se a narrativa do gabinete do ódio é maluca, se a narrativa que a família Bolsonaro tem contato com o Steve Beno para criar um mecanismo internacional de desinformação através do... É mais maluquice ainda. Essa daqui rompeu todos os limites. Carlos Bolsonaro e a matéria negra. A matéria escura do carluchismo. Até virou ideologia. O Carlos Bolsonaro virou ideia. Complicado, viu, Carlos? Não vire não, porque todo mundo que virou ideia deu problema. Brincadeiras à parte, olha só. As maiores empresas da aviação mundial estavam reunidas na feira aeroespacial conhecida como Dubai Airshow. Quando, no dia 14 de novembro, um domingo, um integrante do chamado Gabinete do Ódio entrou no stand de Israel. O Gabinete do Ódio Internacional, que funcionou pelo primeiro ano no local, com o interesse de municiar o grupo paralelo com a poderosa ferramenta espiã para ser usada, em especial, neste ano eleitoral. Perito à inteligência e contra-inteligência, ele conversou com o representante da empresa Dark Mera, matéria escura em português. O especialista, cujo nome não foi informado, responde extraoficialmente ao vereador Carlos Bolsonaro. Olha o clickbait. Não tem um cara do Gabinete do Ódio que ninguém sabe o nome, mas todo mundo sabe que ele estava lá. Como é que sabe? Cara, você não tem o nome? Como é que vocês sabem? Como é que sabe que ele responde ao Carlos Bolsonaro? Olha a narrativa maluca. Quem inventou esse sinal foi até o Wall, mas o mamateiro, o Maynard, ele não deixou passar em branco. Fontes ligadas ao GSI e a Bin afirmaram que, em outra frente, o Gabinete do Ódio tem mantido conversas em paralelo com a empresa Polostec, com o objetivo também de obter programas espiões. O carloxismo tenta compensar com matéria escura a falta de massa cinzenta. Vai acabar numa cela escura. O Carlos vai ser preso. Mas, sobre prisão, eu acho que quem vai ser preso, não acho que quem vai ser preso, mas quem está com mais chances de criar um grande problema com a justiça, e quem sabe até ser preso, estava conversando com algumas pessoas, é aí, né, o rei da mamataria, né? O menino do berço de ouro, o senhor Sérgio Moro. Olha só. Ontem, mais uma vez, o antagonista é conhecido realmente no Brasil como o blog de três linhas. Todo mundo disse. Se você abrir, assim, de forma aleatória qualquer matéria, a probabilidade de você se deparar com uma matéria que tem três linhas é, tipo assim, uns oitenta por cento. Às vezes tem quatro, cinco. Mas, em geral, são três linhas. É, literalmente, uma notinha. Acabou. Dá pra fazer um tweet. A auditoria do TCU destrói tese Lava Jatista contra Moro e Lava Jato. Não, não destrói, não. Não destrói. Não adianta. Não, vem com a narrativa. A Elisa fala o seguinte. Peraí. Outra vez, o ex-juiz e sua assessoria de comunicação utilizam das mensagens hackeadas sempre que são questionados. O TCU errou ao considerar as mensagens e elas não são verdadeiras. Pô, a Elisa fala o seguinte, ó, a própria Polícia Federal atestou a veracidade e o próprio Supremo as utilizou. Por que o TCU não pode? E entra essa matéria do Conju, ó, perícia atesta integridade de mensagens hackeadas de procuradores, 29 de dezembro de 2020. Poder 360, STF mantém decisão que deu a Lula acessa a mensagem da Lava Jato. 9 de fevereiro de 2021, Moro lamenta a decisão do Supremo sobre as mensagens hackeadas e nega a parcialidade. Aí vem o Sérgio Moro. Relatório técnico elaborado para os auditores do TCU destrói a farsa dantesca. E mais uma vez, ele compartilha o antagonista. Vocês percebem que ninguém na imprensa, nem mesmo a Bela Megali, que é quem dá, né, as declarações mais institucionais do Sérgio Moro, a Bela Megali não fala nada sobre isso. Não tem um post da Bela Megali defendendo o Sérgio Moro? Nenhum. Zero. Só quem tem coragem de atacar o TCU e abraçar a narrativa que o Moro é o cara mais honesto do Brasil é só o antagonista. Moro, faça a coisa certa sempre. Gente, a gente está dentro de um caso que o Moro só precisa abrir as contas, mostrar que ele não fez nada de errado e tudo acabou. E acabou. Acabou. Mas não. Eu não vou ler a matéria do antagonista porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Olha isso daqui. Vinte e cinco parágrafos. Vinte e cinco parágrafos. Tá aí. Literalmente, eu não consegui pegar que é a última linha. Porque o celular falou, chegou no tamanho máximo que você pode tirar de um print screen. Vinte e cinco parágrafos. Conversando com algumas pessoas, ele falou o seguinte, ó. A depender do que o TCU achar, aí vai ter um inquérito, justiça, investigação e tudo mais. Mas a depender do que achar, realmente Moro pode aí vir a ser enquadrado em alguma coisa e quem sabe, ó. Só não ser enquadrado. É só abrir as contas. Moro, faça a coisa certa sempre. A gente está percebendo assim, a máquina jurídica do Brasil, a gente está gastando dinheiro à toa. Porque se Moro é inocente, é só ele mostrar e está tudo resolvido. E aí Moro, que gosta tanto de combater a corrupção, ele vai deixar os meios TCU livres para combater a corrupção. Mas eles estão ocupados. Por quê? Porque até o momento é só abrir as contas. Só abrir as contas. Aí me cessa a matéria. O Ministério Público no TCU quer fim de sigilo sobre relação de Moro com consultoria dos Estados Unidos. Tirar o sigilo. Que é nesse caso aí, né, que o Moro falou, tá gritando. O foco, de acordo com o procurador, são os processos de Moro contra o Debrecht. Mais precisamente, na relação do ex-juiz com a senhora americana de consultoria Álvaro de Marçal. Não, vamos tirar aqui o sigilo para a gente saber, né, Pogu? O que foi que o Moro fez na época do Debrecht para a gente comparar aqui com o trabalho da Álvaro de Marçal. Está tudo muito estranho. A consultoria foi a administradora judicial do Debrecht. Críticos da força-tarefa, né, observam que o Moro, ele processou o Debrecht e depois atuou na empresa que geriu a recuperação do Debrecht. Que ficou insolvente justamente por causa do desdobramento da Lava Jato. Portanto, venho solicitar e propor a vossa excelência que adote medidas no sentido de tornar público todas as peças dos processos envolvendo o de Sérgio Moro e especialmente relacionados ao Debrecht e Álvaro de Marçal. Com ressalvas naqueles que realmente precisam ser resguardados sob sigilo. E um pedido do MP, ó, o Ministério Público, que o Moro tanto defende. A vida do Moro não está fácil, mas pior que a vida do Moro é o Álvaro Dias. Meu amigo, se segura na cadeira, que essa matéria da veja cai como uma bomba no colo do Moro. Novo lance no enrolado inquérito que cita propina Álvaro Dias. Um dos principais responsáveis pela situação Sérgio Moro, né, o Álvaro Dias, costuma enfatizar que jamais caiu na Lava Jato. Não, eu nunca caí, o Álvaro Dias fala isso. No entanto, em ao menos um inquérito que ficou três anos com a Força-Tarefa de Curitiba, o senador foi mencionado como destinatário de propina. E aí, ó, supostamente o pagamento era para amenizar sua atuação na CPMI do Cachoeira, instalada no Congresso em 2012. A citação de Dias, nesse caso, é conhecida desde 2018, mas o paradeiro da investigação autuada em Curitiba com nível 2 de sigilo era ignorado. Aí, olha por que a coisa fica complicada. Apesar da menção ao senador, que tinha a Força-Tarefa no Supremo, a sexta vara de São Paulo, coisa estava lá em São Paulo, remeteu a investigação em 2018 para a 13ª vara federal em Curitiba, à época sob o comando do Moro. Chegou na mão do Moro! Os autos chegaram na capital paranaense em agosto de 2018 e ganharam uma nova numeração. A partir daí, o andamento do caso virou um mistério. Moro, faça a coisa certa sempre. Virou um mistério. Ninguém sabe. Chegou em Curitiba, virou um mistério. O Álvaro Dias, Curitiba, Moro, Deltinha, a galera aí que agora está filiando no Podemos? Nem mesmo a Câmara dos Deputados, que mandou um ofício à PGR, perguntando se a investigação havia subido para o órgão por envolver um senador que foi privilegiado, conseguiu informações precisas sobre a localização do inquérito. Ninguém sabe. O Moro é mágico. O Moro não, né? Porque aí depois de... O Moro saiu, né? Não lembro que meio o Moro saiu. Acho que agora o Moro ainda estava, mas... Sim, né? Pô, a galera lá de Curitiba... O Deltinha estava lá, né? O Deltinha devia saber. Agora, a 13ª Vara Federal em Curitiba informou a Veja que em 6 de maio de 2021... Olha quanto tempo, né? Ou seja, depois de 3 anos que ficou no Paraná, a investigação foi mandada de volta para a 6ª Vara em São Paulo, sem nunca ter passado pela PGR, que é o praxe quando existe menção a autoridades com foro. Meu amigo, assim, ó... Nessa amorosidade, vai acabar prescrevendo, né? E quando as coisas prescrevem, parece que... Acabam por... Dá bom pro réu, né? Pro investigado. A sociedade não quer que crimes prescrevam se existir algum crime, né? Acho que os casos têm que ser julgados, né? Os procuradores do MPF em Curitiba pediram à justiça para que o caso voltasse à origem, alegando que não foi constatada a conexão com a Operação Lava Jato. Devido ao sigilo, as autoridades não informam o que foi feito com os indícios que apontavam o pagamento de propina na Póvra Odia. Não posso falar. Sigiloso. Sigiloso. Mas, óbvio, tem que guardar nem sigilo. Procurado e questionado sobre quais medidas investigadas foram tomadas durante os 3 anos em que o inquérito ficou por lá. O Ministério Público Federal em Curitiba informou apenas que os procuradores da República atualmente responsáveis pelo caso Lava Jato não se manifestarão sobre os atos processuais da extinta Força-Tarefa. Eu não vou falar nada. Quer saber? Pergunta pro Deltinha. A Força-Tarefa era acordada pelo Deltinha, que hoje também é filha do Podemos. Não me pergunta. Não sei de nada. Cheguei aqui agora. Não sei. Não sei. Não me pergunta. Não quero problema. O Álvaro Dias é do Deltan, do Moro, e do Podemos. Vida que segue. Tinha mais coisa para eu comentar sobre isso daqui, por exemplo. Vou comentar bem rápido. A Leda de Moro teve salário na Câmara bloqueado por dívida trabalhista. O Julio Lemos diz salário bloqueado por dívida. Moro, faça a coisa certa sempre, Moro. E é uma matéria aqui falando que a União Brasil sonha realmente em filiar o Sérgio Moro. Aquela história que o antagonista começou a implementar. Enfim, não vai dar tempo de a gente comentar hoje sobre a direita. Tem algumas coisas acontecendo. Notícias eleitorais. A gente vai comentar sobre isso em algum momento. Mas por hoje ficamos por aqui. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada, se inscreve na Mercedes. Então, membro do canal, me apoiar se você gosta do meu trabalho ou se inscreve no Patreon, o link também está aqui na descrição. E a gente se vê amanhã. Um grande beijo, abraço, estamos juntos e valeu, meus amigos. Fui. E a gente se vê amanhã.